A festa começou e no aniversário Paraíba tem muitas ofertas pra você! TV LED com entrada HDMI, apenas R$ 79,90 mensais nos cartões externos! Lavadora com capacidade para 7kg, só R$ 37,90 mensais nos cartões externos! Smartphone com processador quad-core, apenas R$ 10,69,90 sem juros nos cartões externos! E no aniversário Paraíba você ainda concorre aos sorteios de 60 caminhões de produtos e muitos outros prêmios! Armazém Paraíba, 60 anos! Sucesso em qualquer lugar!